A CIDADE NO BRASIL 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 Quer ver isso? Quer ver isso? Espera aí, vamos lá ver Já mais que eu queria cantar em motivos Há pessoas que dizem que esta é uma tristeza, mas é uma Mac Pereira Ora, mostra lá então Pronto, se ainda não trabalha em em progresso Olha, deixa-me ver, aqui mostrar as pessoas A Marta, leva a curva de tempo a trabalhar num desenho Sim, ainda é um trabalho que... É pá, está incrível É pá, mas para mim já está super digno É pá, isto é maravilhoso É pá, isto é maravilhoso É pá, está muito bom, está muito bom Vou demorar isto mais um bocadinho Mas tiveste a fazer isto há bocadinho? Desde há bocadinho até agora? Não, já tinha feito algo Algumas pediginhas Ah, maravilhoso Muito obrigado Muito obrigado Tá lindo E aí Tchau Tchau